Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Bora fazer o evento sazonal? Lembrando, lista de dicas na descrição do vídeo para jogadores iniciantes. Não se esqueça de se inscrever no canal. Hoje a gente vai pegar o Nissan Safari. A loja do Forza Zotone tem esse Xtreme aqui, vale a pena pegar esse carro para vender um leilão. Nós temos aqui um desafio de placa de perigo. A gente tem que pular 540 metros. Olha o Rimac pulando. Ixi, vai dar ruim, vai dar ruim. É 540 metros, né? Bora ver, olha. Tem! Está compartilhada a tonagem do Rimac. Vamos fazer aqui esse radar de velocidade. Tem que passar aqui a 281. Rimac, 282 quilômetros. A gente tem uma área de Drift aqui agora, ó. Tem que fazer 115 mil pontos. Bora, Corvetão. O brabo, hein? O brabo. É 115 mil, né? Está compartilhada a tonagem do bicho, hein? Bora, bora. É 115 mil? Ferrou, hein? Será que vai? Vai, vai, ó. É só ficar igual doido aqui, ó. Ó, 120. Agora temos as corridas, né? Vamos começar com essa corrida aqui, ó. Quê? Uma corrida gigante de rali? Mano, tem a tonagem do Hunig aqui para fazer esse evento. Meu amigo, 20 minutos de corrida. Isso aqui é loucura, viu? Isso aqui não dá para apostar, não. Então, se não, tá, é doido. Ah, pelo menos são duas corridas. Tem essa corrida aqui agora, ó. É de Cross Country. Bora entrar no evento aqui, ó. Vamos lá. Olha, está compartilhado aqui o Mini. Ou esse carro aqui da Ford, tá? Vamos lá. Eu não vi o trailer do novo jogo da Lego, cara. Depois eu vou pesquisar. Essa corrida aqui já pode gravar de boa, né? Mas aquela corrida lá, aquela... A Golias de Rali, pelo amor de Deus. Os caras exageraram um pouco, né? Mano, olha o gráfico desse jogo. Viaja. É coisa de louco. É coisa de louco. É coisa de louco. Não tem como mais, não. Agora, daqui para frente aqui, é só... É mais real que a vida real. É mais real que a vida real. Aí o diretor criativo vai falar... A gente criou até as raízes das plantas. A semente brotando. É daqui para lá agora. Só para consumir mais FPS. Vai ser maravilhoso. Acelera aí, Mini. Porque o cara ali... Ah, tá aqui fora. Esse Mini anda bem no Horizon 3, né? Esse é o Mini. Bora, acelera aí, meu filho. Vou botar na metade da corrida e não passou esse cara ainda. Rapaz! Essa ultrapassagem aqui... Foi louca. Essa foi louca, viu? É... Quando ele volta... Quem? Minha amnésia... É o Hellblade? É o Hellblade? Ah, o pessoal tá falando que esse Hellblade tá com gráfico bonito, né? Tá com gráfico bonito. O pessoal tava comentando ontem... Não, o Horizon aqui, ele tá num gráfico absurdo, tá? O gráfico aqui tá em outro patamar. Pelo menos esse sazonal tá fácil, né? Eu acho que aquele carro que tá dando lá, eu acho que aquele carro vai ser bom. Pelo menos pra corrida de rali, no mínimo. Agora a gente tem que fazer a caça ao tesouro, tá? A pista aqui é pra gente fazer uma corrida de rali e tem que vencer ela. Eu vou fazer essa corridinha aqui, que ela é pequenininha. Cara, é o Lancer 2006, tá? Gente, pode vencer qualquer corrida de rali, tá? Eu coloquei o menor circuito, que é o circuito que fica lá no vulcão, tá? Uma corrida de rali que fica no vulcão, ela é bem pequena. Aí eu vou fazer uma volta aqui, vamos ver se vai dar certo, tá? É aquela menor pista de rali que tem. Nossa, é bonitinho esse carro, hein? Bonitinho. Aerofólio do Fosa ficou legal nele, não ficou ruim. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se é essa aqui mesmo. Eu acho que é isso aqui mesmo. Eu configurei ela para apenas uma volta, coloquei o nível dos Drive Atars no turista. E só vamos, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver agora se vai dar certo ou não. Tem que sair do evento. Vencemos com o Lancer 2006. Olha, deu certo, hein? Olha, o tesouro tá bem aqui, gente, ó. Do lado do eliminador, tá vendo? Olha ele aqui, ó. Vamos fazer esse desafio de tirar foto aqui. Fotografe qualquer bug no mural do Six em San Sebastián. Olha, San Sebastián tá aqui, ó. Fica bem aqui, gente, ó. Nesse lugar onde eu tô aqui, ó. Tá vendo? Olha ele aí, ó. O brabo. Tem que pegar um Fusca, tá? Ou qualquer carro bug. Vamos fazer a corrida online agora? Gente, tá compartilhada a tunagem do Audi 4. Vamos lá, vamos ver de qual que é que dá corrida aqui, ó. Eu acho que a arrancada não tá boa, não. É porque tá com a transmissão de rua, né? Ô, bicho burro, eu sou a sua equipe. Ai, meu Deus. Essa corrida em equipe é chata demais, cara. Pelo amor de Deus. Até o carrinho ficou bom. Para. Vou compartilhar depois a tunagem dele. Aí, corrida de rua tinha que ser assim, ó. De dia, tá? Tá. E hoje à noite tem um evento sazonal do Horizon 4, né? Vai ser top. Bora. E aí, a galera do chat gosta de uma zoeira, mano. Uai, ô, ô, Bruni, ontem o podcast... Rapaz, ontem aqui o canal tava rolando, era um podcast. Irmão. Os cara desabafando, rapaz. Vê lá, mano. Assiste a live de ontem, meu Deus. Era revoltado com o Fórmula 1. É, não sei o que de Fortnite. Era tudo. Ih, limitou a velocidade, ó. O importante é tá ganhando. Tá ganhando a corrida. Vai embora, vai embora, meu filho. Limitou, limitou. Acho que eu vou colocar mais... Vou colocar mais sinal nele. Mas não tem jeito. Se eu colocar mais sinal, a arrancada dele vai ficar horrível. Eu vou piorar mais um pouco a arrancada dele. Bora fazer aqui o Forzatão, meu nobre. Consiga o Runiga F-150. Olha ele aqui, olha ele aqui. Olha o brabo, o brabo. Ganha uma habilidade de toque de drift. Que habilidade é essa? Ó. Não, deixa eu ver aqui. O que que é a habilidade de toque de drift, gente? Cadê a área de drift? No dia que cê trouxer ela pra live, eu te dou 5 sub e eu tô falando sério. Sem as duas. Mas como eu sei que você é um contador de histórias feio, que tô de boa, seu fanfiqueiro de meia tigela capa. Peraí, miserável. Eu vou fazer essa área de drift aqui pra ver se aparece essa mensagem. Eu vou fazer essa área de drift aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer a área de drift só pra ver se aparece essa mensagem. Gente, que drift é esse? Que drift é esse? Muquinha, muquinha. Gostou do áudio do Bertoli falado que o peladão deixou ele manco? KKKKK foi o abalo. Ah, esse Bruna. Olha ele aí, ó. É o orgulho do papai, esse Bruna aí. Ah, eu tô fazendo drift. Drift de toque? Será que eu tenho que bater alguma coisa fazendo drift? Ó, tem um sininho aqui que dá pra bater. Você tem que fazer o seguinte, você tem que ficar fazendo drift aqui, ó. Aí você tem que bater alguma coisa. Você pode fazer em outro lugar também, tá? Olha, agora a gente tem que vencer uma corrida, a do Vulcan Sprint, tá? É essa corrida aqui, mano, ó. Você pode customizar ele e colocar no nível mais fácil, só pra terminar mesmo. Eu vou entrar na corrida, modo solo, vou criar um evento aqui, ó. O carro é de drift, a classe dele tá na S. Eu vou em configuração de evento, coloco nível turista. Vou colocar de manhã, limpo e confirmar. Bora lá, minha nobridade. É só vencer, não precisa nem pontunagem, tá? Porque já tá no nível mais fácil, né? Bora. Vai, 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 vai. Ainda bem que o carro é rápido, né? E aquele... Será que no próximo update a gente vai ter aquele Porsche de... Aquele Porsche de Hot Lap da Runiger? Seria top, viu? Ô, HG! Tá sumido, hein? Mulca de 1 a 5, qual cor você prefere? De 1 a 5? Como assim? Qual cor? Eu gosto da cor azul. Qual que é o número da cor azul? Obrigadão pelo Prime, viu, meu querido? Por apoia aí o canal. Tamo junto. Obrigado aí, membro. Mais um membro, HG. Bora, meu filho. Bora, acelera. 40% já foi. Achei que ia ser difícil andar com esse carro aqui sem tonagem, mas... Tá de boa. Esse carro aqui é a WDE. Porque ele tá muito bem nas curvas. Tá andando muito bem. Bora, bora. Grudado. Assim, não tá grudado 100% não, né? Tá jogável, né? Não precisa nem tonar, porque esse aqui é o evento sazonal. É o Fusatom, né? É tranquilo. Bora, já foi 2 minutos de evento. Pelo menos esse evento sazonal tá fácil. Tem mais um semana que vem, não tem? Eu esqueci o que o próximo vai dar. Bora, bora. Bora, F-150. Bonitão esse carro, bonito. Ui. Onde eu comprei o E, nossa. O E é bom demais. Nossa, o carro é colado no chão, olha. Esse carro é louco, viu? Esse running aqui. A gente tem que marcar 43 mil pontos de habilidades. Aqui em Baja dá pra fazer muitos pontos, porque tem muita coisa pra quebrar. Olha lá, tem muita coisa pra você quebrar e... Já deu, né? Já deu, né, meu nobre? É só ficar rodando aqui e girando igual louco. Concluído, né, o Fusatom. Vamos fazer esse Fusatom aqui pra gente ganhar o restante dos pontos. Essa aqui é uma classe S, vamos lá. Bora entrar aqui, minha nobridade. Evento da Huniga, quem bloque. Tá compartilhado o Huniga RS-200. Vamos lá. Quê? Oxi, que conversa é essa, meu? Onde é que você tava? Que você tá sumido? Você tava preso, é? Ó, evento... Ó, parece ser legal isso aqui, parece ser legal, ó. Duas voltas, hein? Esse aqui parece ser legal, hein? Tomara que não seja uma corrida de 20 minutos cada volta. Vamos lá. Eita porra, olha... Olha isso aqui que doideira. Gostei daquilo ali, mas... Eu acho que tinha que ter um aviso pra frear ali, né? Olha que doido. Gostei, gostei. Ó. Legal. Mas cadê os boot? Cadê os boot? Não consegue, né, Fusa? Não consegue, né, Moisés? Estudando e trabalhando muito. Tu fazendo a dieta também. Tu morrendo de fome o tempo todo. Mas eu tô treinando muito bem a creatina da muita foca. E fosse como esta, meu lindo. Muito bom. Glória a Deus. Calma, relaxa que a dieta é difícil fazer dieta, mas o resultado vai chegar, meu malbrio. Deus abençoa. Bora, Huniga. Tem bloco. Tamo junto. Vira, vira. Vira. Prá, boia. Semana que vem tem DLC, né? Tamo junto. Zoy Gamer tava aqui agorinha. Zoy Gamer. Segura, segura. Isso, isso. Estraga o carro. Rapaz, isso aqui ficou legal, ó. Esse bagulho aí ficou legal, viu? Olha o checkpoint enterrado. Mó da hora isso aqui. Mó da hora. Ó. Da hora. Vamos lá, vamos lá, minha nobridade. Olha aqui, ó. Olha que bacana. Ai! Cara, como é que eu não perdi aquele check ali? Olha que legal, olha que bacana. Tem. Olha aí. Fala aí, Christian. FRF. O Christian tá pior do que é o Daniel Ricciardo. E todo mês troca de equipe. Olha lá. Fala aí, Christian Douglas. Mordedor. Mordedor. Boa, boa, boa. Terminamos o evento sazonal. Lista de dicas na descrição para os jogadores iniciantes. Quem for comprar o Verclock, não esqueça de utilizar o meu cupom que tá na descrição. . . .